Fala galera, hoje a gente vai falar sobre o Sonic. Não sabe quem é o Sonic? Não tem problema. Eu vou explicar quem é o Sonic. Sonic é um protagonista de jogo de videogame, ele é um ouriço azul que corre muito rápido e ele tem como vilão o Dr. Robotnik ou o Dr. Eggman. A primeira vez que eu conheci o Sonic foi nesse videogame aqui, o Master System 3. Vamos jogar um pouquinho pra saber como é que era o jogo. Nesse jogo você anda pra frente, pra trás, pula e corre. E ele também tem que achar sete esmeraldas que transformam ele em Super Sonic. E qual é o problema? Estão querendo fazer um filme do Sonic. Olha essa coisa aí. Olha essa coisa. E no filme o Sonic vai ser tratado como se fosse um alienígena que vem pro nosso mundo. Aí ele vai fazer uma amizade com um policial pra tentar voltar pra casa. O Sonic é um anão azul peludo bombado alienígena. E quem vai fazer o Robotnik no cinema é o Jim Carrey. E eu já sei como é que vai ser a história desse filme. Porque todos os filmes que misturam uma pessoa e animação são iguais. E hoje eu vou provar. Olha só esses filmes que estão na tela. Eu vou provar que eles são todos iguais com a mesma história. Pelo menos no primeiro filme. Por exemplo, o filme Transformers. No início a gente tem um robô gigante mostrando ali e aparecendo. Aí depois a gente tem um personagem humano. Aí ele conhece o personagem do Bubble Bee. E eles tem um estranhamento e tal. Aí o personagem humano tem uma namoradinha. Aí os dois vivem em altas aventuras. Ele e o robô. Aí enquanto isso os vilões vão arquitetando o seu plano. Aí alguém é sequestrado e os heróis se separam. Mas no final eles se unem todos pra enfrentar o inimigo final. E acaba o filme em final feliz. Aí Tartarugas Ninja. É a mesma história. Tem as Tartarugas que aparecem no início. Aí tem a April Neal. Tem um amiguinho dela. Que é o namoradinho dela. Aí ela se conhece. Acontece um estranhamento. O vilão vai arquitetando seu plano. Em algum momento as Tartarugas são capturadas. Elas se separam. E no final todos os heróis se unem pra derrotar o vilão. Aí outro filme. Os Smurfs. Os Smurfs aparecem bastante no início. Aí eles conhecem o personagem humano. Rola um estranhamento. O personagem humano tem sua namoradinha. Eles vivem em altas aventuras. Aí o vilão vai arquitetando seu plano. Aí o papai Smurfs é capturado. Eles se separam. E no final eles se unem pra enfrentar o vilão. Parando pra pensar. Como é que será que vai ser a história desse filme? Que que é isso? Que coisa você dá? Rápido, rápido. Me ajude a voltar pra casa. Que que é isso? Morra, chupa cabra de Manaus. E você, o que que acha? Se você já viu esse filme ou ainda vai ver. Bota aqui nos comentários. Pra mim saber. Valeu, obrigado.